Oi meninas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Gente, como tá calor aqui em São Paulo, graças a Deus. E falando em calor, eu venho falar com vocês sobre ferro. Quem é que não tem um ferro que sempre fica sujo? O meu sempre fica sujo, gente. Eu sempre passo nos pedaços de roupa que não pode passar, em tecido que é muito delicado e quando eu vejo meu ferro tá daquele jeito. O pichinho também já está bem velho, gente, bem acabado, porque eu ganhei ele quando eu casei, vai fazer, tem seis anos que esse ferro está comigo, então assim, ele já está velho por natureza, né? E aí vem a sujeira aí que fica uma beleza. Então vocês vão ver aqui no vídeo como limpar o seu ferro, gente, tirar aquelas crostinhas de tecido, de coisa que não devia ter passado o ferro. Meu Deus, eu sempre faço isso, gente. Vamos lá aprender, porque é melhor. Simbora! Vamos lá, meninas. Pegue uma bacia com um pouco de água e vinagre. Vinagre, gente, é vida. Pegue um copo, põe meio copo de vinagre e misture nessa água. E pronto, gente. Pegue uma buchinha e passe a parte amarela no seu ferro, tá? Não passe a verde, pelo amor de Deus. Depois você vai zoar seu ferro e vai falar que fui eu. Passa a parte amarela e limpa tudo. Você vai ver que vai sair com maior facilidade toda a sujeirinha que tem lá, tá? E aí, meninas? Aprenderam? É super fácil, simples, rapidinho. Vocês viram que o meu, como ele tá bem velhinho, então ele tem umas manchas que é de natureza dele e que não sai mesmo. Mais pedacinhos de tecido que tava grudado nele, que é uma beleza. Saiu tudo, ficou bem limpinho. O bichinho tá até aqui, ó. Limpinho, gente. Ele já tem essa mancha porque ele é velho mesmo. Mas não tem mais nenhum resíduo de sujeira, sabe? Que faz impregnar quando você vai passar outras roupas. Então, gente, faz aí na sua casa, limpa o seu ferro, deixa ele plim e toda semana. Eu acho que uma vez na semana é bom fazer isso. Pelo menos, depende, né, de quanto que você faz, que você passa a roupa aí. Porque eu passo todo dia a roupa, uma roupa, uma camiseta e uma calça pra eu roubar e trabalhar. Então, gente, faz aí na sua casa, compartilha com suas amigas, com a sua avó, vizinha, madrinha, todo mundo. Pro povo aprender como limpar ferro, não precisar se matar pra limpar o bicho, né? Então, gente, clique em gostei, que isso é muito importante pra mim. Se inscreva nas redes sociais pra gente poder ficar mais perto. E até o próximo vídeo. Tchau!